Olá, boa noite, tudo bem? O Influenciadores de hoje recebe um engenheiro que há quase 50 anos trocou o Brasil por Israel para se tornar um profissional referência na indústria da dessalinização. Ou seja, ele é especialista em transformar a água do mar em água potável. Aqui ao meu lado, Fred Lóqueque, que conversa conosco daqui a pouco aqui na TVC. O Influenciadores está de volta com a presença hoje de um carioca que no ano de 1969 deixou o Rio de Janeiro para viver em Israel. Na cidade de Haifa, se formou em Engenharia Química e Engenharia Ambiental pelo Instituto de Tecnologia de Israel, onde mora até hoje, onde faz carreira na área de recursos hídricos há quase 50 anos. Já foi vice-presidente de uma empresa que está entre as líderes mundiais em dessalinização e hoje trabalha para uma holding asiática sediada em Hong Kong. Fred Lóqueque é o convidado de hoje aqui no Influenciadores. Tudo bem, Fred? Seja bem-vindo. Obrigado. Quem está em casa deve estar se perguntando por que os recursos hídricos, por que a água é algo que te fascina há tanto tempo, Fred? Olha, eu nasci no Rio de Janeiro e morava em Copacabana. Na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, em Copacabana, a 20 metros da praia. Então, todo dia eu acordava, abria a janela e o que eu via era o mar. Eu acho que é desde então. Que belo visual, hein? É, impressionante. Sem igual. Então, foi nos teus primeiros anos de vida que você começou a nutrir essa paixão pela água, digamos assim? Posso dizer que sim, apesar que quando eu comecei a estudar engenharia ainda não estava muito bem definido qual, em que ramo que eu entraria na engenharia, mas logo de começo a questão de águas e saneamento me fascinaram. E foi o caminho que eu percorri, então. E aí você morava no Rio até 1969. O que acabou te levando ao Oriente Médio, especificamente a Israel? Você gostava, o que você via do país? O que te levou ao Oriente Médio, Fred? Eu jamais havia estado no Oriente Médio, em Israel, antes. Mas as circunstâncias e as oportunidades que surgiram me levaram, então. E eu fui, só, naquela ocasião, ainda era muito jovem. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 18 anos. 18 anos. E fui para Israel. Meus primeiros anos em Israel, eu passei em um kibbutz. Não sei se as pessoas conhecem exatamente o que é um kibbutz. É uma sociedade coletiva, que foi criada em Israel, há quase 100 anos atrás. Em uma sociedade igualitária, socialista. E foi uma experiência muito interessante. Eu aproveitei esse período lá para, primeiro, aprender a língua, o idioma, que eu não falava o hebraico. Você teve muita dificuldade logo no início? Não, não. Você vivendo só num lugar e não tem outra escolha. Então, você tem que ir em frente. E, rapidamente, então, eu assimilei a língua. Eu trabalhava, eu trabalhava até com as vacas, que é um trabalho que eu jamais imaginei que eu iria fazer. Mas eu adorava, adorava essa experiência. E, claro, eu encontrei uma companheira no kibbutz, com a qual eu estou até hoje. A mãe dos meus três filhos. E, juntos, então, seguimos já. Israelense. Israelense. E quando você decidiu, ah, eu vou deixar o Brasil, vou para Israel, com 18 anos apenas, como é que tua família, teus amigos, como é que eles reagiram? Principalmente porque você era muito novo naquela época. Bom, as reações eram ambíguas, né? Havia, por um lado, receio, principalmente dos meus pais. Eu era filho único, né? Mas, por outro lado, eles sempre estavam me apoiando, mesmo que não abertamente. Mas eles aceitavam a minha independência e achavam que era importante não contradizer. Eles tinham certeza ou segurança dos caminhos que eu percorria. E acataram, no final, a minha decisão. Em certos momentos, até eles apreciaram, acharam que talvez naquela época seria uma boa solução. E não imaginavam, talvez, que eu fosse me erradicar totalmente em Israel. Talvez pensavam que eu iria voltar, mas as coisas já foram... Caminhando, né? Caminhando, exatamente. E aí, você chega em Israel. Qual foi a primeira cidade que você chegou? Eu disse, eu cheguei, eu fui de navio naquela ocasião. Você foi de navio pra Israel? Navio, exatamente. O que foi essa viagem? Ela foi bastante longa, mas foi interessante. Havia um... O navio vinha da Argentina, passou em Montevideo também, no Uruguai, parou em Santos e no Rio de Janeiro. De lá, fomos até Nápoles, na Itália. Sim. No caminho, eu me lembro que o navio parou na Ilha da Madeira, em Funchal. Portugal, território português. Território português, no céu atlântico, claro. E de lá, a gente seguiu pro porto de Raifa, no norte de Israel. E de lá, fomos pro... Eu fui pro kibbutz, né? Pra esse kibbutz que ficava na fronteira com o Líbano. E lá eu fiquei mais ou menos um ano e meio, até eu começar meus estudos universitários no Ternillon, em Raifa. Agora, por que a engenharia? Você sempre foi um cara fascinado pela engenharia, Fred? Olha, quando eu tava no colegial, no Rio, eu fiz uma espécie de um teste vocacional. Era o que se fazia naquela ocasião, em que as pessoas, quer dizer, os alunos faziam esse teste e ele... Esse teste indicaria qual seria a sua tendência. Digamos, algo mais humanístico, algo mais científico. E, evidentemente, no meu caso, foi unilateralmente pro lado mais científico. E havia, talvez, uma disputa, talvez medicina, talvez engenharia, mas eu me sentia mais ligado às coisas mais mecânicas e mais técnicas. E não me arrependo de ter seguido as recomendações desse teste vocacional. Você vê a importância, nós temos muitos jovens nos assistindo nesse momento. Como é uma ferramenta interessante esse teste vocacional que muitas escolas, que muitos colégios no mundo inteiro realizam pra dar um norte, digamos assim, pra esses jovens? Olha, eu não sou um grande experto nesse tema, nunca me aprofundei, nunca pensei muito também nisso. Mas eu acho que foi uma ajuda adicional. Quer dizer, as pessoas, eu creio, cada uma tem as suas tendências, as suas preferências. Mas é sempre bom fazer um backup dessas suas sensações com algo mais concreto, que se pode medir de alguma maneira. E, no meu caso, eu creio que foi bem, porque eu não, jamais me passou pela cabeça, talvez, mudar de carreira. Quer dizer que, no meu caso particular, eu creio que o teste confirmou e foi justamente junto com a minha tendência natural. e pessoal. E aí eu te pergunto, o quanto que Israel foi importante no teu desenvolvimento acadêmico, de estudante universitário? Ou seja, o quanto que o país contribuiu, até mesmo pelo próprio cenário do país, pra quem é um estudante de engenharia, digamos assim, Fred? Olha, eu me lembro muito bem, no primeiro dia de aula na universidade, no Ternion, em Raifa, eu vinha do Rio de Janeiro, eu tinha estudado um ano engenharia no Fundão, lá no Rio de Janeiro. Na ilha do Fundão. Na ilha do Fundão, exatamente. E, bom, eu cheguei no primeiro dia de aula, eu me lembro, eu sentei todo mundo sério, os alunos lá e meus companheiros de classe. A maioria absoluta eram mais ou menos uns dois, três anos mais velhos que eu, porque em Israel, os jovens, quando terminam o colegial, eles vão pro exército. Os rapazes vão por três anos e as moças por dois anos. Não como aqui no Brasil, que o estudante termina o colegial e faz um vestibular e entra na universidade. Então, esses três anos amadurecem as pessoas, isso é uma coisa. E a segunda coisa é que eu me lembro, como eu dizia, no primeiro dia de aulas, o professor entra na aula e começou. Como eu já vinha dizendo e mandou, mandou, mandou a matéria... O conteúdo. O conteúdo, exatamente. Não deu nem tempo de respirar. Eu me lembro no Fundão, quando eu entrei no primeiro ano de engenharia, eu creio que no primeiro mês quase que não havia conteúdo. Era comemoração, era troca. Muito blá blá blá, né, Fred? Exatamente, exatamente. Então, já foi o impacto. Mas, sabe como é que é? A gente tem que seguir o ritmo das coisas. O primeiro semestre foi um pouco difícil, que era muito exigente, também havia o problema ainda do idioma, que eu não dominava totalmente. Natural, né? Mas, já depois, com o jogo de cintura que o Rio de Janeiro dá para a gente, eu me virei e aí o resto já foi mais fácil. E eu consegui terminar os quatro anos bem. E deixa eu te perguntar, as características de Israel, né, acabaram servindo de laboratório para você conseguir aplicar na prática aquele conhecimento que você vinha ganhando dentro de sala de aula. É um país que possibilitou isso para ti? Definitivamente, porque Israel é um país novo, recente. A independência de Israel foi há 70 anos atrás, em 1948. Eu cheguei, o país tinha 20 anos de independência. De independência. E é um país que estava, tínhamos assim, se fortalecendo naquela época, a economia israelense não era o que é hoje em dia. O país não era altamente industrializado. E as circunstâncias também do país, no Oriente Médio, com seus vizinhos e os problemas políticos com os vizinhos, obrigavam, então, o Estado, o país, a buscar por si só a maneira mais rápida de se desenvolver e de se firmar como nação, como economia e como uma força local. E eu creio que nessas circunstâncias é muito bom, é um desafio muito grande para todos, né? Mas só mesmo em momentos de desafio é que você pode se destacar. Quer dizer, é importante isso, se você enfrenta o desafio. E não precisa ser 100% bem sucedido. A própria força de vontade de lutar, acompanhar e tentar progredir já é o que vale. O que você aprende, não precisa aprender 100% das coisas, tá certo? E mesmo nos momentos de fracasso, que sempre existem momentos que você não consegue alcançar o que você almeja, mas eu digo e repito, o processo em si de lutar, de estar lá batalhando, é que vale. E isso é que fortalece as pessoas. Você chega no país que, como você acabou de falar, estava nascendo praticamente, né? Aquela Israel de quase 50 anos atrás, mudou completamente para a Israel de hoje? É, totalmente. Totalmente. Não poderia nem dizer que para melhor, mas é um processo universal, global. Mas Israel, há 50 anos atrás, era um país pequeno, muito, digamos assim, não sofisticado. Era um país com uma orientação mais socialista, mais igualado. Não haviam tantas diferenças de classe, digamos assim, um operário simples. E ganhava, claro, menos do que um profissional que estudou em uma universidade e tudo mais. Mas as diferenças não eram tão altas como hoje em dia. E, politicamente, também o país mudou, as circunstâncias mudaram, mas não só em Israel, no mundo todo. A globalização e a busca por um sucesso mais imediato e tudo mais. Eu me lembro que em Israel, por exemplo, quando eu cheguei, haviam mais lojas de livros, que vendiam livros, né? Haviam mais lojas de livros do que bancos ou bares ou restaurantes. Uma coisa interessante. Muito interessante. A televisão israelense começou a funcionar exatamente naquela ocasião. Não havia televisão, porque, digamos assim, a direção política do país até aquela época imaginava que a televisão iria corromper as pessoas, não iam permiti-las a ler mais e a se aprofundar. Que era uma coisa mais vaga, assim, mais rasa, né? E, bom, isso é só um exemplo, mas existem vários exemplos de vários campos. Mas com o correr dos anos, claro, as coisas foram mudando. É uns oito anos depois que eu cheguei em Israel, houve uma mudança política radical. Foi a primeira vez que um partido de direita ganhou as eleições em Israel. E, a partir de então, as coisas começaram a mudar mais rapidamente, uma tendência mais capitalista. E, hoje em dia, infelizmente, tem menos livrarias, as pessoas leem menos, que eu acho que é muito mal. Tem três ou quatro estações de televisão. Israel, só para destacar, é um país pequeno. São oito milhões e meio de pessoas, território pequeno e muitos jornais, mas eu acho que uma boa leitura é melhor de qualquer programa de televisão, talvez com exceção do seu programa. É isso. Muito obrigado pela deferência. E a gente está falando, obviamente, de um país que tem 60% do seu território deserto. É verdade. Israel é um país que tem mais ou menos 20 mil quilômetros quadrados. É um país semiárido. 60% da área de Israel é considerada deserto. Quer dizer, escassez de chuvas e tudo mais. Mas isso não significa que não é aproveitado. Ou seja, hoje em dia, com as tecnologias existentes e principalmente de irrigação, Então, parte dessa área desértica, ela é utilizada para cultivos, inclusive cultivos muito interessantes. Criar uvas, por exemplo, no deserto. Já imaginou? Inimaginável, né? Para a gente aqui do Brasil, como é que cria uva no deserto? Ou certos vegetais mais sofisticados. O mercado europeu também está perto. E o clima de Israel permite cultivar em Israel coisas que, por exemplo, na Europa, não se cultivam na época do inverno. E flores, e vegetais, e coisas mais. E é sobre isso que a gente vai conversar mais no próximo bloco. Como é que o Israel, como é que os israelenses vêm vencendo nas últimas décadas essa guerra contra a escassez de água. Não sai daí. Nós estamos conversando hoje com o Fred Loqueque, aqui no Influenciadores. A gente volta já. A gente volta já.